Após vários anos de espera, finalmente a creche que fica na divisa entre os bairros Lagoinha e Três Marias foi inaugurada e irá atender 120 crianças com idades entre 2 e 5 anos. O nome da instituição, Francisco Marto, é em homenagem a um professor, militante da educação e servidor da CEMED. A gente fica muito feliz porque foi um compromisso que a gente assumiu durante várias vezes. Acho que você me entrevistou em alguns momentos também, perguntando, vários canais de comunicação, perguntando quando essa creche seria inaugurada e hoje é um momento muito feliz que a gente entrega à comunidade aqui do Três Marias, do Lagoinha, essa creche que ela já andou em processo de construção, tempo de paralisação, quase 5 anos para ser concluída. E hoje a gente entrega isso. É bastante gratificante porque é um momento de festa. A gente está nessa creche homenageando o professor Francisco Marto de Azevedo, que faleceu ano passado, quando era professor da CEMED, professor de educação física, uma história em defesa dos direitos humanos, um militante da educação e hoje a gente entrega essa escola que já começa a atender, a partir da semana que vem, cerca de 120 crianças e até metade do ano deve atender 300 a 350 crianças, da faixa dos 2 aos 5 anos. É uma creche de educação infantil que vai atender aquela idade de creche, de 2 a 3 anos, e a idade de educação infantil que é os 4 e 5 anos, de pré-escola. E as mães ficaram muito satisfeitas em ver os filhos iniciando a vida escolar, próximo de casa e em uma boa estrutura. É um motivo de muita alegria saber que eles estão sendo bem educados, bem estruturados e formas de estudo. Muito feliz, porque eu me cadastrei na matrícula escolar e me jogaram para uma escola longe de casa. E agora eu consegui recorrer e conseguir a vaga dela aqui nesse lugar. Para mim é muito bom, muito gratificante poder estar na esquina de casa. E o secretário informa que ainda existem vagas para os alunos das turmas de 4 e 5 anos e que o objetivo é atender até julho 350 crianças. Tem vagas disponíveis ainda para os 4 e 5 anos, que é pré-1 e pré-2. Infelizmente na creche de 2, 3 anos o município tem uma demanda muito grande, então ainda a gente não consegue atender toda essa demanda, então já estão preenchidas as vagas. No momento a gente não tem mais vagas disponíveis para crianças de 2 e 3 anos, mas a gente tem uma lista de espera e esperamos que na medida que for transcorrer o ano a gente possa ir atendendo cada vez mais crianças também nessa faixa etária. A vereadora Cristiane Lopes fala da satisfação em ver a creche sendo inaugurada e sobre algumas providências que ainda deverão ser tomadas para garantir a segurança e o conforto das crianças e dos servidores. Eles que anseiam, aguardava muito tempo pela entrega dessa creche e como vereadora já estive presente aqui para fazer o meu papel, para fiscalizar e vi que ainda faltam algumas questões, mas já estou em contato com o secretário para que sejam providenciados, ar-condicionados para as salas de aula das crianças, ar-condicionado para o setor administrativo que ainda não tem, grade de proteção nas janelas das salas de aulas e uma série de outras questões que eu já estou vendo, conversando com o secretário para que o mais breve possível possa ser colocado esses utensílios, esses itens que estão faltando para que as nossas crianças tenham mais qualidade, não só elas, mas também todos os servidores que vão trabalhar aqui nessa creche. Parabenizar o secretário por todo o empenho de conseguir já entregar e eu creio, tenho certeza que todos esses reparos ainda serão feitos e a comunidade vai ficar muito feliz e quem sai ganhando é ela com tudo isso. Hoje é festa, hoje é comemorar. E o prefeito Hildon Chaves, que esteve presente na solenidade, destacou o trabalho realizado pela secretaria e já anunciou a inauguração da creche do bairro Areia Branca para os próximos dias. É um grande prazer e com muita satisfação que com um ano e dois meses de mandato nós já conseguimos entregar este equipamento público que teve um grande investimento de recursos públicos e passou tanto tempo ocioso apenas dando despesa de manutenção, de vigilância, sem que a população pudesse usufruir. A partir da semana que vem, nós estaremos atendendo 120 crianças aqui nesta nova escola e até o mês de junho ela estará à sua plena capacidade atendendo aproximadamente 350 crianças. E em breve nós temos mais novidades, nós estaremos inaugurando a escola lá do bairro da Areia Branca. Eu acredito que mais 30, 45 dias é uma situação semelhante, está há muitos anos para ser entregue e sem a população usufruir dos benefícios decorrentes do equipamento dessa natureza.